E aí pessoal, nesse vídeo eu fiz um corte mostrando somente a especificação do smartphone Samsung A70i1 Vamos aqui nas especificações básicas, eu não vou falar assim todas as especificações, eu coloquei as principais Ele é da marca Samsung, modelo Galaxy A70i1 Ele vem em três cores, que é o azul, prata e o preto Eu acabei comprando o azul, o prata também é bem bonito Mas eu acho que o único sem graça, uma cor básica, seria o preto Então se você for comprar, eu recomendo o prata, esse branco e o azul Ele vem com a tela Super AMOLED Tamanho de tela é 6,7 polegada Resolução Full HD Plus Proteção Gorilla Glass 3 Então o vidro ele suporta o choque e alguns pequenos riscos Tecnologia 4G Quantidade de chips é dual chip, então ele aceita chip de duas operadoras Processador Octa-Core 2.2 GHz E o chipset dele é Snapdragon 730 da Qualcomm Então isso foi um dos motivos de eu estar comprando este aparelho Pois a linha A51, ele vinha com o processador da Samsung, que é da linha Exynos Então cara, pode ter certeza, se tem Exynos Ele tem uma performance um pouco abaixo comparado ao chipset da Qualcomm Então sempre prefira o chipset da Qualcomm Então fica essa dica A memória RAM ele vem com 6GB, então isso também foi uma outra característica de ter optado pela Samsung Eu sempre tenho comprado telefone celulares da Motorola Mas isso aqui cara, os modelos da Motorola eles estão vindo com 4GB Então o que eu acho assim bem limitado e pior assim para você usar um pouco mais o celular né Então fica essa dica A memória interna é 128 GB Então cara, isso aqui é muita memória para o seu celular E memória expansível né, que é um micro SD até 512 GB Agora vamos para a próxima especificação Câmeras, ele vem com 4 câmeras né A câmera principal é de 64 MP Ele tem uma câmera de profundidade de 5 MP Uma ultra wide de 12 MP E uma câmera macro para você fazer aquelas fotos bem assim de perto Ou daqueles objetos bem pequenos de 5 MP Então tem aqui também, vocês podem ver a câmera traseira Tem a especificação né, qual é a abertura Ele vem com zoom digital né, de 5 vezes Vem com foco automático, flash LED Ele vem com uma super estabilização e grava em 4K Sendo 30 frames por segundo A câmera frontal dele é de 32 MP Abertura 2.0 Então vamos para a próxima especificação Ele vem com Android 10 né, e o bom né, da Samsung né, é que ele permite, se eu não me engano, eles garantem até 2 upgrades de... do sistema operacional Talvez acho que até Android 11 e 12 Enquanto que da Motorola ele só garante assim um upgrade né, então isso é uma das coisas que eu tenho optado talvez por conta da Samsung né, porque eles... eles garantem um pouco mais de... update né, para... versões superiores do... do Android... Recursos, ele vem com rádio FM, conectividade Bluetooth 5.0, Wi-Fi NFC, para você fazer os pagamentos digitais E ele vem com USB do tipo C Sensores, leitor biométrico, acelerômetro, giroscópio, geomagnético, GPS, proximidade, sensor de luz, sensor de RAW A bateria dele, assim, é 4500 mAh, o que assim é uma boa capacidade E ele vem com o carregador rápido de 25 watts O vídeo completo com o unboxing e as impressões iniciais estarão no card acima Então espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu!